Então vamos lá, todo mundo compartilhando, mandar um abraço pra todos vocês que estão aí me assistindo, tá? Falar a verdade que com a Josi, com a sua irreverência, com a sua alegria, ela tá aqui desde quinta-feira, eu estava acompanhando, eu falei, meu Deus, eu vou estar do lado dessa mulher, maravilhosa, ela deixa a gente super à vontade. Estamos em casa, a live não é de casa, estamos em casa, estamos na sua casa, você abriu a porta, ligou a televisão, mas a gente tá aqui, todo mundo, eu quero é dançar, meu negócio é dançar, eu deixo ela bela, linda, maravilhosa, profissionalíssima. Então vamos lá, gente? É, é, Bruno Bastos. Bruno Bastos, com vocês. Música pra você. Nos braços de uma morena quase vou, belo dia. Ainda me lembro o meu cenário de amor, um lampião aceso, um gargarrouco secarado, vestidinho amassado, debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede, e uma rede canva e tanta balança, no cantinho da rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Música Numa esteira, no meu sapato, pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha velha cela, ao lado do meu velho afoje de caçador, que tentação. Minha morena me beijando, feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Música Da manga rosa, eu quero um gosto de sumo, menor maduro, sapo de joar, jabuticaba, meu olhar noturno, beijo travoso, triumbo, cajá, velho macia, a carne de gajú, saliva doce, doce, mel venturo sul, Linda morena, fruta de beijão, porana, caldo de cana, caiana, vem me destrutar. Linda morena, fruta de beijão, porana, caldo de cana, caiana, vem me destrutar. Morena, troca de cana, eu quero teu sabor. Oi, 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 morena, troca de cana, eu quero teu sabor. Oi, 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 branquinha, troca de cana, eu quero, quero teu sabor. O, oi, 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 moreninha troca, eu não quero, quero teu sabor O, oi, 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 lararará Olhar a manga rosa, eu quero um gosto Melão maduro, sapo de joar Jabuticaba, meu olhar noturno Beijo, travoso, peço de um boca já Pele macia, carne de caju Saliva, doce, doce, mel, bem-juruço Vem na morena, fruta de vexê, forana, caldo de cana caiana Vem me destrutar, linda morena, fruta de vexê, forana, caldo de cana caiana Vem me destrutar, morena troca, eu não quero, quero teu sabor O, oi, 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 moreninha troca, eu não quero, quero teu sabor O, oi, 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 moreninha troca, eu não quero, quero teu sabor O, oi, 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 moreninha troca, eu não quero, quero teu sabor O, oi, 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 moreninha troca, eu não quero, quero teu sabor Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não Cadastra a mesa, o jogador conhece junto pela regra Não sabes do que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim e não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira É que eu nasci entre o velão e a minha macambira Quem é você pra derramar mil mungunzá Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre o saldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo verso, derilhado na viola Por entre os bigos o meu velho vassoural Não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra arrombar Já revirei a minha vida pelo abenço Você mais não Cadastra a mesa, o jogador conhece junto pela regra Não sabes do que eu já tirei leite de pedra Sobra de verso e pra mim não chorar Você foi longe e machucando provocou a minha ira É que eu nasci entre o elame e a macambira Quem é você pra derramar mil mungunzá Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre o saldo Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo verso, delilhado na viola Ponei três bigos no meu velho vassoural No enciado da chinela Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente briga, a gente chora, a gente se diverte E nesse flete vou botando as unhas de fora Nosso amor não se demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo E não vai ser maltratado por ninguém Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora Pode vir de mala e cuia amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo E não vai ser maltratado por ninguém De novo E não vai ser maltratado por ninguém De novo Boa noite senhoras e senhores Bruno Bastos ao vivo Na minha zabumba Lucas Guedes No meu triângulo Duny Boy São dois caras espetaculares Que me acompanham já há muito tempo Mas vamos de pouca conversa E muito forró Um abraço pra minha mãe que tá me assistindo aí Pra minha mulher também Cheiro Quando eu voltei lá pro sertão Quis mangar de januário Com meu fórum e prateado São de baixo, de verde Tão preto, bem gentil Com o negro pareado Mas antes de fazer bonito Na passagem por granito Tô logo me dizendo Taboca, rancharia De salgueira, bota o cor Januário é o maior E foi aí que me falam Meio zangado, velho jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas seu pai é machinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Quando eu voltei lá pro sertão Quis mangar de januário Com meu fórum e prateado Só de baixo, cento e vinte Botão preto, bem juntinho Como o negro pareado Mas antes de fazer bonito Na passagem por granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia De salgueira, bota o cor Januário é o maior E foi aí que me falam Meio zangado, velho jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas seu pai é machinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Hum, daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito Sempre procurando Mas ela não vem E esse apeto no fundo do peito Desse que o sujeito Não pode aguentar E esse apeto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Vai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Vai Pra ver se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Hum, daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito O tempo sempre procurando Mas ela não vem E esse apeto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse apeto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Eu vou, eu vou Falar do meu amor pra ela Eu vou, eu vou Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Oh, forró virado Morro de rapadura Festival Lives Música De casa Sagem Realização Prefeitura Municipal Através da Secretaria de Cultura Evento maravilhoso Bom demais, Júnior Mandar um abraço todo especial pra galera que tá aqui Atrás das câmeras Tá toda técnica aí O cheiro, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês Pela atenção Você terminou com ele, está chorando Que é água com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um outro e dar um nó Se você quer desistir Eu sei o meu amor Eu sei o meu amor Antes de desistir do amor Tenta o meu culpador Se não serviço Se não serviço, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do meu Tenta o meu culpador Tenta o meu culpador Se não serviço, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do meu Mas antes de desistir do meu Mas antes de desistir do meu Antes de desistir do meu Tenta o meu culpador Se não serviço, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do meu Tenta o meu culpador Se não serviço, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do meu Tenta o meu culpador Se não serviço, você joga fora No teatro da chinela Hoje não sextou, mas é um segundão, né? Tudo é com S Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua avó Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua avó É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, não consegui A liberdade de poder chegar Mas cê deve ter Jogar traga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava não era Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Sextou com S de saudade Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Sextou com S de saudade Sextou com S de saudade É Bruno Paços ao vivo Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Sextou com S de saudade Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desfixou e jogou fora o pincel Oh, sangue e saudade Me desculpa, vem aqui decidir Me perdoe um traje de maluque De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas só os dez dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus te entregou e jogou fora o pincel Alô, dona Coquita, essa é pra você, viu? Tanto que eu te amei Fala pra mim Nosso amor não foi em vão Quem errou não sei E jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Eu já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá 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 Não, não Não, não Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E trazer um chá de cheiro, nega Pra derramar em você Veste seu vestido novo, nega Vamos vestir antes de chover Veste seu vestido logo, nega Se tirar, me dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Procurando o girassol E dançando um belo chote E dando cheiro debaixo do lençol Já sou e a lua cheia Já é meia noite, meia até logo E até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver De 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 de��� Bruno, vai ser vivo Vou antes desse tempo que eu cantava mesmo Festival Lives Música de Casa Sagem Bom demais, uma realização da Prefeitura Municipal Através da Secretaria de Cultura Vamos aproveitar vocês aí de casa, viu? Que negócio tá bom, viu, nego? Logo mais tem Nilton Gifone Neco do Cavaco Yasmin Santiago Tem mais alguém ainda? Pra não esquecer, viu? E Assis Assis Lima O artista Alô, Cândido, cadê nosso baba, véi? Nunca mais Eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito E a noite passa o ataque quase que sem jeito E na madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos seus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Mas eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou Me beijou como ninguém Que fruto do ouro nos meus braços Mudou os meus planos E nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Mas é que eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito E a noite passa o ataque quase que sem jeito E na madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos seus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Mas eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou Como um alô Zezinho Que flutuou nos meus braços, mudou Meus planos e nós, negredores, confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Quis você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo, guarda a dor só pra mim Meu amor mais louco Até de tanta maquiça Também a vontade de ninar A criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta? Vem dizer que eu não sou vida Valor E achar que a vida é mesmo assim Lá, 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 lá Cada um leva um barco sofrer Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururibis Camarão Fiz batida de cajilis Dancei o vai até maracatilis Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba Piquilaqueu Se quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sou vida Valor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrer Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Coração 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 Na Zabumba, Lucas Guedes Voz de violão, Bruno Bastos Eu só gosto é de mulher Que saiba fazer carinho Que isso vai ser marmin E me machuque todinho Na hora e vem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá o jeito Ai, um gemidinho Que isso, opa? Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Ai, vai parar Ai, um gemidinho Ai, o cinegrafista Tudo bom? Tem que ser vegariosa Safadinha e sensual E na arte do amor Totalmente liberal Que sussurri no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá o gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho 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 Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ah, um gemidinho 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 Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Seu carinho me conquista E sabe fazer xodó Quanto mais experiência É que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa Bonita como uma flor Não interessa se ela é ousada Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá, mulher madura Vem pra cá, mulher fogosa Há um ditado que diz Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Ai, lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Aô, voz ingostoso, papá Gente, obrigado mais uma vez Obrigado a todo o pessoal da técnica aqui atrás, da Secretaria de Cultura dando essa moral aqui Bom demais, Júnior, vou fazer uma saideira Lembrando a vocês também que dia 29 Teria uma live aí junto com minha irmã, Tainá Sampaio O nome da live é Irmandade Vai ser transmitida pelo canal do nosso amigo QI QI Mix Live, chega lá, já segue lá Já se inscreve no canal, já ativa o sininho Pra ficar ciente, dia 29 Mandar um abraço todo especial também pro pessoal lá do Expresso Espetaria Que vai abrir as portas pra nos acolher, nos receber no dia da live Pessoal do Ita Alegrio também E das aves de rapina Muito obrigado, vou ficando por aqui Já já tem Newton de fone aí pra todos vocês E da continuidade esta noite de segunda-feira maravilhosa Vou terminar com a música minha O nome da música é Ô Daniela Bota lá no YouTube quem não assistiu ainda Ô Daniela, vocês vão se divertir com essa música Top demais, Júnior O refrão assim, ó Ô Daniela, do coração de pedra Deixou na requenguela O amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra Manteve compaixão Deixou o pai dormir no chão É Bruno Baixos ao vivo, papá É sexta-feira Semana estressante Ele queria tomar uma Só pra distrair Telefone toca A patroa ligando Rejeitou a ligação Não tava nem aí Ele cansado foi pro bar Saiu da rotina Chamou o garçom Pediu uma pinga Também desceu cerveja Só pra relaxar Embriagado já estava Mandou ligar o som Quando voltei tocando Aumenta que tá bom Quando olhou a hora Tinha que voltar E aí chegou em casa Cinco horas da manhã Ia dar Ô Daniela, do coração de pedra Deixou na requenguela O amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra Manteve compaixão Deixou o pai dormir no chão Ô Daniela, na requenguela O amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra Não teve compaixão Deixou o foneuto dormir no chão Viu? Ah, lá vai! Ele cansado foi pro bar Saiu da rotina Chamou o garçom Pediu uma pinga Também desceu cerveja Só pra ela achar Embriagado já estrava Mandou ligar o som Mandou voltar tocando Aumenta que tá bom Quando olhou a hora Tinha que voltar E aí chegou em casa Cinco horas da manhã Ia dar Ô Daniela, do coração de pedra Deixou na requenguela O amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra Não teve compaixão Ô Daniela, do coração de pedra Deixou na requenguela O amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra Não teve compaixão Deixou o boy dormir no chão Obrigado, gente Uma noite maravilhosa Já já tem muito mais som pra vocês Obrigado Fiquem com Deus Bruno Bastos Lucas Guedes E Dani boy Ô Daniela Maravilha Oi